A fundação de São Paulo. Esse pessoal que nos acompanha já sabe. Aqui é tirado no livro de Uva dos anos 50, do pesquisador judicial, ele tirou esses documentários das freiras do Convento do Carmo e Santos, onde está guardado as escritas de 1532 dessa expedição de Brascubas, que chegou em São Vicente, quando fundaram a primeira vila do Brasil. Essa escrita que está aqui, nada mais é do que transcrição que o judiciário pegou nos anos 50 do Convento do Carmo e Santos, onde está guardado o livro de 1532 da expedição de Martim Afonso de Souza e do Brascubas, que trouxe as árvores frutíferas para o Brasil em 1532. Alguém gostaria de dar uma lida ou querem que eu leia? Alguém quer dar uma lida nesse tatuapé? Aqui são informações incríveis da história brasileira que não se fala isso. Conta outra coisa. Alguém gostaria de ler ou vocês querem que eu leia? Eu quero que eu leia. Você quer que eu leia? Escapou não, hein? Olha, então está tudo na mão? Achou, né? Começando. Eu fiz por etapa, conforme está nos livros. Aí começa. O almirante Martim Afonso de Souza foi mandado pelo reino de Portugal para colonizar a costa brasileira, pois temiam que os espanhóis o fizessem. Chegaram no dia 22 de janeiro de 1532, dia que em Portugal comemora-se o dia do Santo São Vicente. Por isso colocaram o nome São Vicente. Assim, nesta expedição, vieram os profissionais de carpintaria, ferreiros e outros. E o maior viticultor de Portugal, chamado Brascobas, da cidade de Douro. Chegaram em São Vicente e lá fundaram a primeira vila do Brasil. Então, desde o descobrimento de 1500 até em 1532, o Brasil estava largado pelos portugueses. Brascobas ganhou do almirante Martim Afonso de Souza em 10 de outubro de 1532, terras em São Vicente, cujo nome era o Sês Marias. Foi introduzida nessa expedição de plantadas em São Vicente as canas de açúcar, cítricos, figo, marmelo, caqui, bananeiras e cereais, pois era para dar início na colonização em toda a costa brasileira com produção própria de alimento. Então, Brascobas teve esse trabalho de começar a fazer o tal do Brasil ter algum alimento. Então, ele fundou a agricultura brasileira em São Vicente, é um berço. Acho que nem Exalc comenta isso. Onde nasceu a agricultura no Brasil é São Vicente, por Brascobas. E nas escolas do Brasil é dito que Brascobas eram bandeirantes, igual Raposo Tavares. Mas quem falou? Brascobas era viticultor. Até a história nas escolas contou errado sobre Brascobas. É coisa pavorosa. A primeira casa de cozer mel, cozer mel, como eu digo, é fazer a apadura ou melassa. No Brasil, foi em São Vicente. Então, já moei no cana depois de algum tempo. Nesta data, foi introduzido também, nessa viagem de 1932, no caso, primeiro carro de boi para carregar carga. Brascobas formou o primeiro parreiral no Brasil em São Vicente em 1532. O primeiro laranjal, plantação de laranja, no Brasil, foi formado em Santos no ano de 1542, onde hoje fica a rua Esconde de São Leopoldo, o Cais de Santos. Essa rua. E ele, Brascobas, fundou a cidade de Santos. Quem vai para Santos é uma estátua grande, de português, ninguém sabe quem é. É o Brascobas, que ele fundou a cidade de Santos. Acompanhou o almirante nesta expedição, seu irmão Pedro Lopes de Souza, que em seus diários registrou. Isso está no convênio do cargo. A todos nos pareceu tão bem essas terras que o almirante determinou que o povoasse. E deu a todos os homens terras para fazerem fazendas. ele fez vila na ilha de São Vicente e outras nove léguas dentro do sertão a bordo de um rio chamado Piratini. Esse outro local que está dizendo é onde hoje chama Itanhaém. Então, eles fundaram a primeira vila Itanhaém em janeiro. Em abril, essa nau deles andou um pouco por lá, pararam onde hoje Itanhaém fundaram a segunda vila do Brasil, por Marquinhos Afonso de Souza e por Brasculas. Em abril de 1532, Marquinhos Afonso de Souza fundaram a segunda vila do Brasil, também na costa paulista, que é hoje o litoral Itanhaém. A coroa de Portugal havia prometido a Brasculas terras no Brasil se conseguisse com seu conhecimento agrícola êxito na produção de alimentos. Assim, inaugurou-se a agricultura brasileira aonde? Em São Vicente. Então, aqui está dizendo que Brasculas era agricultor, produtor de fruta em Portugal. O que ensinam nos livros no Brasil nas escolas que ele era bandeirantes igual a Anguera. Mas, desde quando? Nunca foi bandeirantes. ele era produtor de fruta em Portugal. Brasculas estabeleceu-se em São Vicente. Ele ficou aqui, fundando a cidade de Santos. O livro antigo ele escreve em Gravisão como as Índias. Era proprietário de uma caravela e trouxe escravos de Angola, inaugurando assim a escravidão no Brasil. Leia-se em livros de história que a escravidão no Brasil começou em torno de 1650 e Pernambuco e na Bahia. 1650. Quem falou? Foi em São Vicente em 1532. Não se fala isso nas escolas. Isso está na ata de desembarque de Brás Cubas e do Almirante. Está guardado no Convento do Carmo. Esse livro, essa ata. Vieram de Portugal a seu pedido seu irmão e o seu pai que o pai dele chamava João Pires Cuba. Esse não tem na Serra do Mar o vilarejo a cidade chamada Ribeirão Pires. Ribeirão dos Pires. Ali era a terra do pai dele que ele ganhou assim os maridos. Por isso que ela chamava Ribeirão Pires. Era da família do seu João Pires essas terras que ele ganha do reino de Portugal. Ficou até hoje Ribeirão Pires por causa deles. Em outubro de 1532, Brás Cubas e o Almirante desbravaram a Serra do Mar por Paranapiacaba e chegaram no Planalto Paulista onde foram muito hostilizados pelos índios liderados por Tireliçá. Por isso que em livros Brás Cubas é citado olha Paulo em grande como bandeirantes porque ele desbravou a Serra do Mar. Ele que abriu o caminho por Paranapiacaba onde parou o trem até hoje lá. Então ele desbravou com o Almirante a Serra do Mar andando e chegaram no Planalto. Em 1538 ele, Brás Cubas no caso oficialmente cobrou da coroa portuguesa aquelas terras prometidas porque ele conseguiu fazer alimento no Brasil. Assim exatamente no dia 10 de agosto de 1540 em Lisboa ele recebeu terras da coroa portuguesa no Tavenião de Lisboa está registrado lá até hoje. terras que iam a leste do Rio do Amandotei onde hoje é o 25 de março até o final do Planalto ou seja, até hoje o Gigas Cruzes chamados o Jornaleste. Tudo aquilo ali era terra do Brás Cubas. De volta ao Brasil com documentos em mãos ele fixou-se olha agora que interessante no Tato a Pé onde formou sua fazenda e plantou o segundo parreiral do Brasil com sucesso. Por que o livro diz com sucesso? Porque a primeira plantação em São Vicente como a água é muito salobra lá na na Baixada Santista é um calor úmido as videiras europeias entrou no Brasil no litoral pegaram muita doença humilde que nós temos aqui eles não conheciam humilde. Quando essas mudas depois de alguns anos subiu a serra e ele pôs o Tato a Pé a doença que dava em São Vicente nas videiras parou de dar. Ele conseguiu ter sucesso. Eu fui procurar por que que no livro antigo o Regis falava com sucesso. Porque as mudas de São Vicente entraram em regressão depois de cinco anos. E reverteu. Reverteu. Ele trouxe viticultores de Portugal onde fixaram-se em sua fazenda no Tato a Pé formando a primeira vila habitada com produção de alimentos. Você não deu uma escola falar isso aí. Continua a história. A palavra Tato a Pé significa na língua Tupi Tatu é o animal. A Pé significa o caminho. Ou seja caminho do Tato. Pois era caça abundante na região para os índios. Então tinha muito Tato a Pé moca braço era carne para os índios. Por isso já se chamava Tato a Pé. Já se chamava Tato a Pé há muito tempo antes de estarem no Brasil. Já era nome indígena. Em 1553, olha agora, Padre Chieta foi mandado para o Brasil e desembarcou em Salvador. Olha o que diz aquela ata de desembarque. Padre Chieta é histórico que ele chegou na Bahia em 1553. Que ano que Brascovas foi em 1932. Ele já estava no Tato a Pé já estava no pedaço saindo do Planalto. Então se você contar olha aí a conta foi minha. Aí eu vou explicar. Seu superior Padre Manel da Nobre comandou para Itaí como jesuíta ele era muito preparado e deu início à catequese. ficou em Itaí até 1576. Aí ele mudou para o Espírito Santo e o Chieta faleceu ali. Olha a história. Passaram-se 22 anos do desbarramento por Brasculpa no Planalto quando o Chieta chegou em São Paulo. Pergunto quem chegou primeiro em São Paulo? Brasculpa ou Chieta? Brasculpa. Ninguém conta essa história. Parece que é mentira falar a verdade no Brasil. Eu não entendo por que isso. No caso passaram-se 22 anos desbravamento por Brasculpa do Planalto quando o Chieta subiu a Serra do Mar em 1554. Caminho este aberto em Brasculpa. A história conta que em 25 olha a fundação de São Paulo. A história conta que em 25 de janeiro de 1554 Anjeta fundou no pátio do colégio e deu o nome São Paulo. Por que? Também ninguém explica. Por que no calendário cristão foi o dia que o romano militar Saulo se converteu ao cristianismo na Síria. após ter tido uma visão de Cristo a caminho da Síria que Cristo chamou de Paulo. O nome dele era Saulo. Ele matava os cristãos. Então como ele foi batizado na Síria dia 25 de janeiro pela história romana cristã como ele pisou onde hoje é a Praça da Sé no dia 25 de janeiro ele sabia que era o dia que Paulo se converteu ao cristianismo que ele era romano. Ele em Cheta aí ele batizou São Paulo com o nome São Paulo. Aí foi um batizado eu chamo espiritual. É verdade. Mas a cidade de São Paulo foi fundada lá naquele documento de Lisboa 10 de agosto de 1540. na escrita está escrito terra de Jeribatiba. Aí continua a escrita. Na realidade São Paulo nasceu em 10 de agosto de 1540 onde Brás Cubas recebeu da cora portuguesa Porta Verdeão sendo certidão de nascimento oficial de São Paulo. 1540 não tinha nome de São Paulo cujas terras foram chamadas de Jeribatiba. até chamam a terra de Piratininga como o primeiro nome da vila de São Paulo não foi de Jeribatiba. Piratininga foi 100 anos depois. Até isso a história está trocada. Em carta olha que interessante em carta em Cheta em Cheta relata relata a seus superiores que nesta terra que terra São Paulo onde ele pisou tem cabras índio tinha cabra não cabra animal da Europa ele escreveu tem gado índio tinha gado aqui no Brasil gado é europeu aves marmelo Brasil tinha marmelo não marmelo é fruta de clima temperado é do hemisfério norte trazer para os portugueses cereais vertigentes e vinhedos ora se ele relatou que já tinha plantas árvores frutíferas em produção pergunto eu quem plantou essas árvores frutíferas o índio ou o português e quem foi esse português ninguém conta isso é uma coisa estranha entendeu aí vem olha a informação dos livros de vinho registrado mundialmente em 1551 no Tatuapé Brás Cubas fez o primeiro vinho da América do Sul segundo registros não estou chutando isso é registro mundial Tatuapé a produção dele de uva ele fez o primeiro vinho da América do Sul em 1551 registros internacionais no Tatuapé ninguém conta isso plantou essas videiras em torno de 1543 aí o livro o registro continua no Haiti a videira foi introduzida em 1494 no México Peru e Chile aí já foi pelos espanhóis a videira foi introduzida em 1524 mas o primeiro vinho na América do Sul foi para o Brás Cubas hoje no Banco do Tatuapé registro mundial não estou inventando continuando aí essa frase é minha é dito em nossos tempos que o Marco Zero de São Paulo fica na Praça da Sede tem aquele Marco Zero? aí essa coisa é minha mas não seria o fato do colégio interrogação estou provocando ou melhor ainda no Tatuapé pergunta que eu estou fazendo para quem for ler deu para entender? então e aqui eu dei o registro de imagem tudo que eu falo eu dou a fonte da música eu não chuto eu não posso brincar então aí eu quis entender por que que esse histórico de São Paulo por que que não apareceu o Brás Cubas com essa história que está registrada no Convento do Carmo aí eu entendi quando eu fui fazer uma busca porque como os jesuítas dominavam o Brasil na intelectualidade era muito culto como todos os outros como as chetas como eles eram espanhóis jesuítas não se davam com os portugueses então o que aconteceu? tudo que era história portuguesa no início a história de 500 anos atrás jesuítas tiravam o nome dos portugueses e colocavam jesuítas porque eram espanhóis essa foi a história eu fui fazer a música por que dessa mudança de nome? nada mais do que uma coisa política da época de 500 anos atrás então veja só essa literatura quanta coisa importante nesse tatuapé se você conta isso em São Paulo ou mostra tem dito mas já que eu estou falando é mentira então vai no Convento do Carmo e Santos pega a ata esses livros grandes escrito a letra deles que foi tirado de lá e veja se aquilo que está escrito é verdadeiro é mitinoso então se quer contar uma realidade no Brasil o mentiroso é quem fala o correto porque buscou a fonte correta então como eu li muito leio muito eu vou ver nas datas eu vou ver nos livros verdadeiros eu vejo que a coisa não bate e não bate as histórias brasileiras não bate ela é distorcida viu ela é distorcida então veja como a fruticultura escutou uma vez alguém escutou falar que a agricultura brasileira começou em São Vicente alguém já viu isso? alguém viu? Exalc fala isso? alguém comenta que Brascubas é o patrono da agricultura brasileira em São Vicente? o senhor por gentileza faça essa busca o tempo que o senhor puder vê se essa informação é verdadeira ou não uma guarda-fonte é uma coisa que não se conta a gente fala mas espera um pouco então São Paulo porque São Vicente era a capitania São Paulo São Paulo então São Paulo é o berço da agricultura mundial pelos registros são então por que que São Paulo eu acho que deveria olhar com mais carinho São Paulo tem obrigação porque a primeira agricultura que surgiu no Brascubas foi em São Paulo e eu acho que os governantes devem fazer o contrário do que eles fazem ajudar mais a agricultura paulista como no Brasil todo o agricultor brasileiro pequeno médio é muito judiado porque a história é muito bonita brasileira na agricultura só que não se conta está perdida e está todo mundo aí sofrendo na agricultura que não precisava então a gente chama atenção com algumas histórias a gente chama atenção com publicações e com mais tantos e tantos vídeos que a gente tem pela internet isso é para despertar vocês no Brasil tem muita coisa fora do lugar de explicação histórica então nós estamos criando geração de estudantes no Brasil crianças ou não com informações distorcidas até hoje não contavam que na nossa época que descobriu o Brasil que bateu o veito na carnavela portuguesa e o barco virou a direção parou lá aqui não não é nada disso não bateu o veito nenhum sabiam que tinha alguma coisa no Michele Sul porque a coroa portuguesa espanhola sabiam que aqui no sul do planeta tinha mais um trecho de terra tanto é que os espanhóis vieram pelo Pacífico colonizaram do Peru do México para trás é tudo espanhol e o português veio pelo Atlântico descobriram o Brasil ou a costa brasileira vocês entenderam eles tinham os dois sabiam que tinha alguma coisa no Ministério Sul eram grandes navegantes né ingleses espanhóis e portugueses naquela época aqui dos anos atrás então não é história que ele discutiu de moleque na escola bateu o vento na caravela de Cabral ele estava em Brasília assim quando alvirou e chegou no Brasil sem querer não existe isso nós aprendemos assim não é sabemos que não é entendeu alguma pergunta a mais tem mais assunto mas o que vocês querem perguntar alguma dúvida sobre o problema de vocês por aqui só uma pergunta o pessoal pode responder às vezes aqui na região já teve ou tem predomínio de alguma fruta específica aqui cana é eu vim aqui me deve cana 30 anos para cá mas antigamente tinha fruta nas fazendas eram fazendas produtoras como era o hábito no Brasil todo tinha antes do café tinha fruta tinha como todo lugar tinha cada tempo vai mudando o hábito das regiões a coisa vai se perder então você vê com a cana que a gente faz nos vídeos nossos quando entrou esse modelo de cana dos anos 80 90 para São Paulo todo ser cana sabe por que São Paulo tem muita cana porque grande parte da topografia o solo é bem reto não tem nem 5% de inclinação então o trator que colhe a cana esses tratores só consegue se tem nível do chão até 5 de grau de declínio se tem um terreno muito com declínio não é possível mecanizar a cana por isso São Paulo foi muito mecanizado porque o solo dessa região é muito plano só que perderam a mão de obra da fruticultura com as canas de 80 90 para cá aí desorganizaram as fazendas aí virou a monocultura aí você detona a ecologia da região a mão de obra da região a crise da cana que vem de 3, 4 anos para cá muitos usineiros foram numa situação triste financeira caiu muito o desemprego nas canas em geral então a monocultura é um problema então desorganizou as fazendas do estado de São Paulo aí você perdeu a mão de ouro de 40 anos atrás você perdeu aquela técnica de plantio você perdeu a diversificação de fruta aí ficou o que está ficando foi um acordo muito mal feito eu acho na época grupos nossos de amigos nós demos contra nesse excesso de canabião mas não adiantava falar para o governo do estado já era um modelo já era uma coisa implantada foi muito dinheiro achando que ia resolver tudo você pega hoje pega 100 usinas de açúcar veja a situação financeira que eles estão triste triste uma tristeza desorganizaram tudo aquilo que eles acharam 20 anos atrás legal vamos exportar álcool para o mundo inteiro deu errado deu tudo errado não era aquilo tudo não funcionou então o que vamos fazer se lamentar não recomece recomece um pequeno plantio para vocês já que foi tudo destruído os grandes plantadores de fruta comecem novamente para a sobrevivência já que o planeta está pedindo socorro isso é meu ponto de vista falar uma coisinha para o senhor quando eu tinha há uns 30 anos atrás eu tinha novinha 20 anos eu falava isso no meio de canavicultores como é que fala assim cozinheiros cozinheiros eu falava isso para os meus sobrinhos que estudavam agronomia para os agrônomos eu falava gente pelo amor de Deus está errado está errado nossa riam de mim todo mundo falava a dona da cana olha que coisa agora deu nisso isso para mim é uma redenção um solo destruído que a cana destrói porque é uma monicultura a vida microbiana ela não existe porque primeiro tem que ter adovações pesadas e é tudo compactado um canavial tenta arrumar um solo após um canavial o pessoal não leva 3, 4 anos para tentar corrigir um pouco fica quase inviável é uma pena é lamentável tem uma escrita nessa que eu tenho aqui para vocês que fala sobre o Pereira Barreto e ali tem uma escrita muito interessante que ele foi o criador da primeira videira brasileira de 1889 a primeira videira brasileira eu trouxe até um de presente para vocês ela chama Campos da Paz que eu tenho lá comigo tem a escrita do Pereira Barreto então aqui é a primeira videira brasileira criada em Pirituba a história dela está nessas literaturas vocês podem procurar a Pereira Barreto vocês vão achar então vê onde você quiser plantar aqui está o Campos da Paz a data de hoje e ela fica assim um símbolo que a cada região que eu vou nós levamos uma planta dela tem muitas mudas dela para cada região do estado do Jardim recebemos muito a muda dela uma só como uma lembrança o que é a Campos da Paz com a história que está escrita aí para vocês essa é para vocês como presente plantem aqui na cidade de vocês e seria até bom que a própria faculdade de agronomia que alguém leve essa informação que a primeira videira lógico que quase ninguém vai saber responder porque está meio esquecido na literatura que vocês aqui agora estão a um quilômetro da faculdade de agronomia vocês tem agora aqui uma muda da Campos da Paz da primeira videira brasileira e ela vai bem como ela cresce muito bem a partir do ano que vem o galho quando for podado em julho do outro ano ela é muda do próprio galho ela pega fácil de galho de pé franco você distribui para os seus amigos ela é de vinho cacho pequeno eu vou plantar agora em em agosto pode plantar amanhã você quer ah é? tá bom vontade ela está bonita no saquinho você vai rasgar o saquinho põe num vaso bonito já planta ele amanhã deixa o quarto como você queira você vai querer levar do lugar vai querer deixar na tua casa não sei vou deixar aqui mas eu vou fazer uma barreira aqui atrás você quer pôr já no terreno começa com ela então pode pôr ela no chão pode pôr começa com a Campos da Paz ela é histórica então cada local que a gente faz a gente leva uma Campos da Paz já tem muito espalhado por aí uma muda e a gente entrega uma é só isso como ela produz muito os galhos dela ano que vem você corta ela e ela de galho não precisa ser enxercada ela é violenta de galho mesmo aí você pode distribuir para alguns amigos até para a faculdade da agronomia tem uma sugestão você vai contar a primeira olha não a primeira o homem já é convidado não já não tomou minha títula é é o adivinho tá é o alvo adivinho é o alvo adivinho é o alvo adivinho que é pequeno o alvo pecado não deixou nem se fazer o sorprego mas eu trouxe para vocês porque não não mas a minha proposta foi aceita para o Nandad não 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 e se a faculdade exalta o senhor conta essa história se eles falarem quem tem muda da Campos da Paz queremos pôr um aqui no pátio eu tenho mais 10 guardada comigo se quiserem é só me telefonar a gente volta aqui uma outra época qualquer ou daqui um mês ou quando for podemos voltar e plantar uma adivinha na faculdade de agronomia se assim quiserem o senhor pode essa sua questão se quiser se não quiserem tem essa aqui já soubesse tá mais alguma dúvida pessoal que horas são é duas horas duas e esses galinhas que você trouxe então aqui os problemas nossos em 1977 um senhor amigo do meu avô faleceu agora com 90 e tantos anos ele trouxe do livro porque ele morava lá e morava em Ferraz também um galho de uma amora branca que é uma amora comprida branca do Líbano a folha dela é enorme é folha de amora só que é três vezes a folha do tamanho do normal a folha enorme e ela dá uma amora branca é árvore de grande e forte ela dá uma amora branca grande quando ela fica madura ela fica cor de rosa para início de roxo ela é muito doce todas as aves que tem o teu entorno elas comem só dela vem tocando papagaio sanhaço o que o senhor imagina o que o senhor não imagina isso aí leva mais ou menos uns 70 anos não 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 é aquela que dá 70 anos não ela dá a partir do segundo ano no chão não tem uma que sai sai na internet é uma historinha que o camarada está plantando uma folha uma planta que vai dar acho que é tâmara né que vai dar só daqui 50 anos quem falou tâmara quem no brasil no meio do brasil tem seis anos olha o que se fala eu vou contar uma coisa para o senhor deixa eu contar uma coisa eu vejo coisa na internet que é assustador eu vou falar o que a gente vê o senhor não precisa entender nem um pouco de uva o senhor vai entender a resposta tem informação da seguinte forma vende-se sementes de uva sem semente por 50 reais não é para dar risada não é vende-se semente de uva sem semente eu falo mas como como que isso não acontece nada com a pessoa que escreve isso se uma uva não tem semente como é que esse cidadão está vendendo semente de uva sem semente para começar muda de uva não se propaga por semente é por galho por muda por estaca e ele está vendendo então isso aqui é o que eu trouxe vários amarradinhos de três em três galinhas pode pôr uma garrafa pet cada uma com terra peneirada põe cada um em garrafa pet separado do outro ele enraiza muito fácil só em terra até a metade aqui assim eu quero ver quantos você vai plantar aí Sérgio quantos desses você vai plantar aí eu trouxe bastante porque como vocês falaram tem um monte de gente aquele assentamento aqueles aquela colônia quem quiser como é árvore de grande porte e traz muito pássaro tucano papagaios periquito é uma luta tem um peça na chácara é uma maluquice o mundo das árvores é impressionante mas aí eles comem toda a nossa goiaba distraia eles aqui o Silvio que acompanha isso distraia eles aqui o Silvio pôs um filme na internet que ele tem várias plantas ele pendura os papagaios os periquitos ele pendura é banana ele pendura na casa dele todos os passarinhos vão lá e não come a fruta dele e vai embora e tem horário eles vão comer das 3 às 3 e 15 da tarde tem horário olha no relógio todo dia é o mesmo horário eles comem da só que ele põe mas não deixa mas qualquer fruta é só banana não ele põe qualquer fruta como de tudo assim os passarinhos comem aquela bandeja e esquece das frutas ele faz assim ele pega uma estaca assim ou assim fura e pendura ele põe as frutas aqui os passarinhos sentam na estaca mas olha eu vou dar uma dica é melhor a mora que ela vai saciar mais vocês vão chamar os passarinhos eu lembro desse mesmo dia que eu filmei lá ele destampou um pouquinho a uva foi piscou o passarinho estava lá então aqui olha isso brota muito fácil como a gente corta ele com a tesoura ele sai um leite branco toda planta que você corta sai leite e esse leite é enraizador então toda planta que sai leite quando você corta ele enraiza muito fácil a planta não morre então enterra mais ou menos até a metade de uma garrafa pet com uma terra só peneirada nada de adubo enterra aperta com a mão para a terra fixar cada galinho você põe em uma garrafa pet ele vai brotar junho para julho ele começa a acordar o olho está vendo o olho aqui inchado está virado para o céu assim a cabeça para baixo não tem como errar e isso dá para você fazer uns 50 ou 55 mudas você pode fazer em pet e distribuir para os teus amigos para a tua região para quem quiser é uma árvore excepcional para fauna para sombra e até a folha dela como ela é muito fininha sabe o saludo que se faz que enrola com arroz você sabe o que é na síria se enrola com essa folha porque ela é muito macia ela é docinha é grande porte cresce muito então aqui tudo amarrado em três então aqui tem vários aqui também ô Sérgio como você vai entregar ou você se vir como vocês querem Sérgio só para responder quantos metros tem a sua lá para ele estar perguntando a planta é que ele está perguntando quantos metros ela não entra aqui dentro grande porte porque a grande é grande mesmo grande porte grande mesmo grande porte ela não entra aqui dentro porque além dela ser o tronco de grande porte ela é esparramada as galhas nascem três, quatro metros para as laterais aí em julho do ano seguinte essas galhas compridas eu encurto todas elas com serrote senão ela fica muito louca então ela tem que ser rodada bem curta todo ano no mês de junho e julho quando ela está dormindo viu é uma planta fabulosa vale a pena ter sim matemática prin o a carte pagar o a